Saiu rapaziada, o marco legal dos games, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês o que isso implica O que isso vai melhorar pra nós nos jogos mobiles, se isso vai realmente diminuir a frequência de gatias e jogos de azares Se você não me conheça, eu sou o Vitor do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo Então meus queridos, estou aqui no site da agência GOV, ok? Algo muito importante pra gente aqui, principalmente a gente aqui para os jogos mobiles, né? Meu canal é muito focado em jogo mobile, principalmente Honor of Kings, e isso é muito importante, tá? Vou dar uma contextualizada aqui pra vocês o que é o marco legal, tá? Basicamente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nessa sexta-feira, dia 3 O projeto de lei 2796-2021, que cria o marco legal para a indústria de jogos, ok? Meus queridos, algo muito importante aí, ok? Essa lei regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos Além de apresentar medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimentos no centro Basicamente, ó galera, o marco legal dos games é um conjunto de leis e regulamentações Que estabelecem diretrizes e regras para a indústria de jogos eletrônicos em um determinado país No caso aqui, o Brasil, tá? Ele serve como uma referência legal para diversos aspectos relacionados aos jogos Como tributação, regulamentação da indústria, proteção ao consumidor e incentivos ao empreendedorismo, entre outros, beleza? E eu peguei uma matéria, vou deixar o link da Enxagob aqui para vocês, para quem quiser ler E eu peguei aqui uma matéria lá do Mobile Gamer, ok? No caso eles explicaram bem legal E eu vou dar uma resumida aqui para vocês sobre esse tipo, beleza? Basicamente, galera, este tipo de marco legal é importante porque define as bases legais para o funcionamento do setor Oferecendo segurança jurídica para empresas e consumidores Além de estabelecer políticas governamentais em relação aos jogos eletrônicos Basicamente, jogos serão vigiados e agora eles serão regulamentados Então não vai ser uma terra sem lei onde qualquer um lança qualquer tipo de jogo E esse jogo pode praticar e ter práticas abusivas, tá? No caso específico do marco legal dos games do Brasil Ele representa uma legislação abrangente que busca regular e promover o crescimento da indústria de jogos Resumindo, mais tributação e uma corda mais apertada aí nessa regulamentação Que para a gente que é aqui dos mobas mobiles, né, velho? É muito importante essa regulamentação por causa dos jogos de azar, né? Por causa do gacha, por causa das roletas Por causa do cassinão que alguns mobas viraram, né, né, minha querida Tencent? E tem algumas diretrizes bem legais aqui, tá? Ó, o marco legal dos games entrou em vigor no Brasil trazendo algumas mudanças significativas para a indústria de jogos eletrônicos Principais pontos incluem, ó A remoção dos jogos eletrônicos, da tributação como jogos de azar e a criação de incentivos fiscais Antes, todos os jogos de games que tinham microtransações, eles eram tributados como jogos de azar Jogos de azar são praticamente o tigrinho, ok? No qual tem uma tributação que são legais, tem uma tributação maior, pelo que eu entendi Agora, os jogos legais terão uma tributação menor, mas eles terão que comprovar, tá? Eles vão ser inspecionados e vão ser, agora, regulamentados Então, eles vão ter que confirmar para pagar esse tributo a menos Para pagar menos imposto para o governo Eles vão ter que comprovar que não tem práticas de jogos de azar Então, vamos ver como que vai ser essa regulamentação Aqui é o ponto principal do vídeo mais interessante, né? Você sendo descaracterizado de jogo de azar, você vai ter que não ter que jogo de azar Então, se eu tenho um jogo de azar dentro do meu jogo Que não era para ser um jogo de azar Basicamente, eu vou ter que tirar isso para conseguir ser tributado de uma forma correta, né? Então, pegando aqui mais o meu caso, que é do Honor of Kings, de Mobiles Mobiles Logo que tem seus gachas, que é uma forma de jogo de azar Suas roletas, seus cristais, entre outras coisas Mas, vai ter que comprovar que isso não é um jogo de azar O que é E comprovar que isso não vicia Que vicia E se o governo achar que isso é um jogo de azar Para ele pagar menos imposto Ele vai ter que retirar essas coisas Assim como foi lá na China, tá? Na China também foi regulamentado gachas e jogos de azar E foi retirado por isso que agora a gente está sofrendo com bastante gacha Então, agora o governo também Como eu falei, um tempo atrás a gente ia regulamentar E regulamentaram isso E vamos ver Aí vai da empresa Se continuar sendo tributado como jogo de azar Ele vai ser categorizado Vai ser encaixado como um jogo de azar E vai ter outros problemas aqui que vai ser mostrado mais à frente, tá? Outra regulamentação que teve aqui para a galera Regulamentação das atividades relacionadas à fabricação, importação, comercialização E desenvolvimento de jogos eletrônicos, tá? Isso aqui é basicamente para a criação de jogos e fomentações dentro do território brasileiro Beleza? Agora as atividades relacionadas à fabricação, importação e comercialização E desenvolvimento de uso comercial de jogos serão reguladas Então, tudo que envolve game Tudo que é jogo Vai passar pelo Estado Então, tudo vai entrar a mão gigantesca Tudo vai sentir o dedo gigantesco do Estado Então, por isso que eu falo na questão ali da regulamentação Do valor, né? Se é jogo de azar ou não Para você ter um imposto reduzido E o governo gosta de ganhar dinheiro Vocês sabem disso Então, para ele reduzir seu imposto E não tributar você como jogo de azar Você vai ter que comprovar que não é um jogo de azar E isso vai dificultar algumas práticas que atencem Entre Riot, Muntum e outras empresas mobiles E de outros dispositivos como consoles PC Como a EA, Ubisoft, Activision, Blizzard Também fazem em seus jogos, ok? Também temos aqui a questão de classificação etária Agora torna-se de responsabilidade do Estado Considerando os riscos de microtransações Vamos lá Por que que eu falei no começo ali Da tributação, jogo de azar Que se o jogo, exemplo Até se fala, foda-se Eu sou trilionária Eu sou a maior empresa de jogos do mundo Eu não quero saber Eu não ligo se eu vou pagar imposto Eu vou continuar fazendo prática de jogo de azar E estou nem aí para Pagar 70% de imposto e pagar 30% Estou nem aí Aí vai entrar nesse problema aqui Porque agora quem vai categorizar Se o jogo é L Se o jogo é 10, 12, 16, 18 É o Estado E com isso O OK que tem Tenta ser um jogo E atrair criança Para a criança gastar o dinheiro dos pais Não vai conseguir fazer essa prática Porque se o jogo for considerado um jogo de azar Automaticamente ele vai ser um jogo de maior de idade Se o jogo é maior de idade Há chances do cara Querer gastar o seu próprio dinheiro Com um roletinho de skin Diminui, né Tencent Então Vai ter que ser sim E não só isso, né O público-alvo do game Os jogos mobiles tem um público-alvo infantil Free Fire, Mobile Legends, Wild Rift A gente tem tanto Mas OK e tal Tem um público mais infantil Não é a grande maioria Mas a grande maioria que gasta É um público infantil Então Ter essa restrição de idade Seria um problema sim Para a Tencent Eu estou falando isso de dados Dados tanto do meu canal Quanto de entregas que eu já fiz para o próprio game É um público infantil, beleza? Tanto que o foco no competitivo Nós tivemos liga escolar, né? Que é na escola Que automaticamente é um público de menor, né? Então Aí se você pensa Falando aqui no caso do Honor of Kings OK, galera? Então É algo que a empresa vai ter que Saber entender Igual Diferente do A gente poder Um jogo que Vai ter gente de maior Não sei se Outros jogos Que eu não sou tanto do mundo De PC De console e tal Mas no meu caso aqui Tributação para Tencent Seria um problema isso aí E vamos ver como que eles vão reagir Em relação a isso Porque agora é o estado Que vai categorizar E organizar Essas idades aí E tudo É uma coisa que eu já falei Se o jogo for considerado Um jogo de uma idade X E for ali De uma categoria Acima Vai ser ruim Porque o público-alvo do game Vai fugir Um jogo que já está um pouco flopado Sem o seu público-alvo Vai ficar cada vez mais complicado, né? Agora temos também incentivos A empreendedorismo, né? Aqui eu vou dar um resumão Que os incentivos ao empreendedorismo E inovação Incluindo o reconhecimento do MEI Para desenvolvedor de games Agora é só uma facilitação De ter mais criação De empresas de games Aqui no Brasil Basicamente para fomentar A indústria A indústria aqui Na nossa No nosso país, ok? Também temos o estímulo A produção nacional De jogos eletrônicos Visando fortalecer a indústria local E aumentar a sua presença Também para fomentar A indústria aqui no Brasil E também temos Aqui a conclusão De quem escreveu, né? E basicamente é isso, velho Essa legislação promove Regulamentar o setor Diminuir impostos Fomentar E realmente melhorar Esse setor Igual eu falei Dois pontos principais aqui São a questão Da taxação de idade E da regulamentação De jogos de azar, né? Concluindo em relação a isso Se a TenCity quiser Continuar colocando Essas práticas abusivas O governo vai analisar E com certeza Vai considerar Como jogo de azar O jogo de azar Tem que ser Para maiores E o jogo vai ser categorizado Como jogo de maior de idade Vai fugir do seu público-alvo Para o jogo continuar Sendo um jogo livre Vai ter que tirar Essas questões de jogo De azar Consequentemente Vai ser categorizado Como um game normal E vai pagar menos imposto Então vamos ver Como que vai ser Realmente aplicado Como que vai ser A tributação Como que vai ser A regulamentação E vamos ficar de olho Com as mudanças, tá? Vou tentar pegar Alguma coisa interna Perguntar Esperar algum tempo, né? Porque acho que Sempre tem um gapzinho, né? Um tempozinho Que eles tem Para regulamentar Para as empresas Que já estão Atuando no Brasil Para mudar, tá? Então, não é tipo Ah, saiu agora Dia 3 e dia 10 e até que tá Não A gente demora Um 6 a 1 ano 6 meses a 1 ano Então vamos ver Esse desenrolar Mas, como eu já havia falado Isso mudou E isso é muito bom Para a indústria dos games Na questão de jogos de azar Poderia ser um pouco Mais pesado, tá? Eu acho que deveria ser Igual foi Do governo chinês Igual a proposta Da Europa Que também está sendo Um pouco mais pesada Creio que poderiam Pegar um pouco Mais pesado nisso Principalmente Jogos Que fingem Não ser jogos De azar, né? Isso é muito mais complicado Mas é isso aí O marco O marco Legal Para os games O marco legal Para os games Chegou Quero saber o perigo de vocês Comentem nos comentários Aproveite Deixe o like Se inscreva no canal Caso não for inscrito Muito obrigado Até ver esse vídeo Até aqui Eu fui Tchau